Pensando em trocar seu carro pelo carro dos sonhos, a Survel Veículos realiza pra você. Com qualidade e condições imbatíveis, a Survel Veículos torna seu sonho realidade. Venha nos visitar, estamos na rua Cristóvão Gomes de Andrade, 1413, em Camacuã. Ou acesse facebook.com.br siga a Survel. Ao som da marrenta, típica de Moçambique, os alunos da professora Márcia têm aprendido sobre a cultura desse país africano, que tem grande influência no ritmo brasileiro. Além da música, a criançada tem aprendido várias brincadeiras moçambicanas. Uma delas é terre-mar. Nós fizemos uma eleição, uma votação, onde eles escolheram qual país eles gostariam de aprofundar os estudos. E a nossa turma vai estudar Moçambique. Hoje nós trabalhamos algumas músicas, que a Marra Benta é a música como nosso samba. Esta turma conheceu nove histórias de povos distintos africanos e a lenda que mais chamou a atenção dessa turminha foi sobre Kibungo, o monstro apavorado. É uma lenda muito famosa do povo Umbundu, que fica aqui, na Angola. Como que é o Kibungo? Fala, Gui, como que ele é? Ele é apavorado. Ele é apavorado. Nós vamos pesquisar e trazer esse povo para eles, mostrar quem foi esse povo, o que eles fazem, seus costumes, suas brincadeiras. A sessão foi acalorada, com bate-boca e a tentativa de voltar o pacote do veneno na Marra por parte dos ruralistas. Após várias obstruções e questões de ordem pela oposição, o PL, criado com o pretexto de regular o uso de agrotóxicos no país, começou a ser discutido pela comissão da Câmara. O objetivo é manter o controle exclusivo do setor no Ministério da Agricultura e alterar o nome para agentes fitossanitários. Nós estamos usando venenos na lavoura. Agora você vai trocar o nome do veneno, que se chama agrotóxico, por fitossanitário. Fito é planta sanitária de saúde. Então, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Então, trocar o nome é uma atitude cosmética para tornar mais leve o uso do veneno. Ela é para flexibilizar todo o uso de agrotóxicos, centralizar no Ministério da Agricultura, que é o bunker da bancada ruralista, as definições de autorização para agrotóxicos. Então, o próprio governo não é ouvido, a Anvisa não é ouvida, do meio ambiente, o Ibama também não é ouvido. Eles não ouviram ninguém, não ouviram o Ministério Público, a Fiocruz e 300 entidades que poderiam participar desse debate. Militares nas ruas, segurança do Estado sob o controle do Comando Militar do Leste desde fevereiro. A promessa do governo federal de conter a criminalidade no Rio de Janeiro se desfaz em números. De acordo com o aplicativo Fogo Cruzado, a cada seis horas, uma pessoa foi baleada no Estado em 2018. Diante de uma situação que parece se agravar, o Observatório da Intervenção, uma iniciativa do Centro de Estudos de Segurança e Cidadania da Universidade Cândido Mendes, em conjunto com dezenas de organizações da sociedade civil e ativistas, apresenta o balanço desses primeiros meses de ação militar. Essas e outras notícias você confere no nosso site, www.lagoatv.com. www.lagoatv.com.br www.lagoatv.com.br